A cerimônia de anúncio da liberação de recursos foi realizada em Mariópolis, a pavimentação do lado paranaense vai exigir 6 milhões de reais em investimentos para asfaltar os quase 6 quilômetros até a ligação na fronteira com a SC 156 em São Domingos, Santa Catarina. A solenidade foi presidida pelo prefeito Mário Paulec, que comemorou a obra aguardada há mais de 30 anos. É um momento muito feliz, principalmente para a nossa família maripolitana, catarinense e o prefeito. Quantos anos a gente pedindo, implorando, fui vereador três mandatos e sempre a gente falava dessa estrada tão sonhada para a nossa região. E agora é um momento muito feliz, me sinto muito feliz com todo o trabalho e dedicação da nossa equipe de engenharia e a equipe do Guto, o governador Ratinho Júnior, vem trazer essa obra tão maravilhosa para a nossa gente. O deputado Guto Silva disse que alinhou a obra com o governador Moisés de Santa Catarina e o desejo de décadas da comunidade finalmente se tornará realidade. Nós temos tradicionalmente essa conexão com o SC Catarinense, os serviços de saúde da qual os municípios são consorciados ao nosso. Entretanto, nós sempre tivemos essa dificuldade de mobilidade, de conexão entre as duas regiões. É uma obra que tem um trecho no Paraná, que o trecho de Mariópolis são cinco quilômetros, mais de oito quilômetros do lado catarinense. E a nossa preocupação era justamente sincronizar as duas obras, porque eu não posso aqui iniciar uma obra no Paraná e depois jogar toda uma pressão e expectativa para o lado catarinense, que o trecho é maior, três vezes maior. São 18 quilômetros, nossos cinco quilômetros. Então, no início do ano, eu estive em Santa Catarina conversando com o governador Moisés, com o secretário de infraestrutura, para identificar se estava realmente no planejamento do governo catarinense essa obra. E me foi garantido, então, que era prioridade, que eles iriam iniciar todas as tratativas. A gente tem acompanhado, está evoluindo, e junto com o prefeito Mari, a gente iniciou com os projetos e agora a assinatura já dada, a transferência do recurso, para que, possivelmente, em 30, 60 dias, a gente consiga, se Deus correr tudo bem, os prazos da hora de serviço. A obra do lado catarinense vai exigir recursos de R$ 88 milhões e já foi realizada a licitação com a empresa Plana Terra Pavimentação, sendo vencedor e responsável pela construção. Hélio Renato Bettin, diretor-secretário da cooperativa Camisque, disse que, para os produtores rurais, a obra será muito importante, destacando a importância da ligação entre os dois estados. Nós, dentro do sistema agro, nós temos que torcer que realmente saia, que ela venha embelezar o sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina, e fazer essa ligação, esse elo, que é muito importante. Para o presidente da cooperativa de crédito Parque das Araucárias, Clemente Renosto, a obra traz uma importância para todos os setores econômicos das duas regiões do estado. Vai trazer o desenvolvimento, vai encurtar a distância, né? Nós vamos ter uma diminuição da rodovia, a de Pato Branco, a Chapecó, algo em torno de 30 quilômetros a menos, que vai facilitar com isso, e vai trazer o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, em especial para Amalhópolis e São Domingo, que são as duas cidades co-irmãs, né? Que são vizinhas aqui, e com isso, realmente, a gente vai conseguir trazer mais receita, mais renda para os nossos produtores, nossa sociedade, como um todo, vai se beneficiar, né? Então, vamos lá, vamos lá.